O folclore é um jeito divertido de aprender sobre a história, a cultura e as tradições de um povo. Você já ouviu falar do saci-pererê, do curupira, da cuca ou da yara? São apenas algumas das criaturas que vamos conhecer. Mula sem cabeça Animal que tem o corpo em chamas, sem cabeça, e emite som de fogo ao galopar.